Música Sítio São Lucas, município de Pimenta Bueno, a propriedade do Samuel Lucas, o cacique, capixaba de nascimento. Mas rondoniense de coração também investe em suplementação a pasto para produzir a sua boiada. Vamos ver um pouquinho do trabalho dele? Mostra aí, Matheus. Música Música Maurão, hoje estou aqui no sítio São Lucas, aqui no município de Pimenta Bueno, a propriedade do Samuel Lucas Filho, mais conhecido como cacique. Ele que é um grande companheiro nosso, pecuarista caprichoso. Olha aí, esses animais aqui tem pouco mais de dois anos, alguns com dois anos e meio, dois anos e meio passando um pouquinho. Mais, a gente vê o capricho que o seu cacique teve com os animais. Aqui a boiada ainda vai ser apartada, tá? E os animais são suplementados desde bezerro, comendo proteínado e depois os últimos 50, 60 dias vem finalizando na ração. Parabéns, viu cacique? Os animais estão bem suplementados, os animais estão bem redondinhos. E daqui a pouquinho iniciar o embarque aí para o JBS de Pimenta Bueno. Tá aí, esse cacique ele lidera a aldeia ali da produção de bons animais, não é mesmo, Matheus? É, Maurão, verdade, tá aí, viu? Só cacique, acompanhei de longas datas aí, de vários anos aí que a gente já se conhece, né? Chegou aqui na Rondônia em 76, começou a vida aí com café, plantando café. E depois aí, de pouco mais de 11 anos para cá, tomou o rumo do boi. E vem fazendo as mercadorias de qualidade aí, abatendo animais aí, chegou, a propriedade chegou a abater animais aí, ultrapassando 22 a roupa de média. Então vem fazendo um bom trabalho, cacique, a esposa dele, a dona Rosa, e a filha, a Angelina, de 9 anos, está nos acompanhando agora. Cacique, obrigado aí da oportunidade de estar aí na propriedade de senhor, acompanhar. A gente sabe quando o caboclo é cabeceira, no que faz, quando a gente vê uma foto como essa aqui, ó. Que curralama chique essa, hein? Nossa senhora! Viu aí, Maurão? Nossa senhora, olha o capricho do curral, do cacique lá, do pessoal do sítio São Lucas, que capricho, hein? Olha lá, coisa linda, hein? São profissionais na pecuária, né, Matheus? Exatamente, Maurão, o curralzão reformado não foi pintado nem de CN, tá? Foi pintado de tinta mesmo. E quem fez o curral pra ele mais caprichoso ainda, que exigiu que fosse de tinta? Não, são alguns detalhes que a gente observa, né? Árvores no fundo pra proporcionar bem-estar animal, sombra, conforto térmico, capricho no gado, terminado, suplementado a pasto, capricho na instalação, né, do curral, provavelmente os piquetes também devem ter uma pastaria top, enfim, trabalho muito bacana. É trabalho de cacique mesmo, viu, Matheus? É isso aí, Maurão, é trabalho do cacique, cacique aí que vem desenvolvendo aí, vem... E a gente vem incentivando, né, a estar sempre melhorando, vem sempre, a gente tá sempre em comunicação, sempre falando, toda semana, todo mês, todo ano, a gente vem falando, vem melhorando, vem adicionando pontos aí pra poder melhorar também, né, a leitura dos romanistas que é muito importante. Então, cacique tá de parabéns, dona Rosa, obrigado aí da oportunidade de estar na propriedade aí. Nós é quem agradecemos, nós de todo o Brasil agradecemos essas histórias bonitas que você vira e mexe, conta, mostra e conta pra gente aqui no programa Giro do Boi, viu, Matheus? Mais algum recado pra fazendeirada de Rondônia? Maurão, gostaria de deixar um forte abraço aí pra todos que nos acompanham aqui no Giro do Boi aqui na Rondônia. Estamos aqui no escritório de compra do JBS, aqui na RO010, KM 5,5, saída pra Pimenta Bueno. Estamos aqui à disposição, as ordens pra qualquer dúvida, o telefone tá na telinha aí, qualquer dúvida a gente pode, pode estar em contato com a gente aqui, a gente pode estar indo fazer uma visita na propriedade, estamos à disposição, viu, Maurão? Maravilha, obrigado pelas informações, um forte abraço, obrigado mesmo aí, Matheus, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.